E aí galera, beleza, estamos aqui com mais um vídeo do canal, e hoje nós estamos, para de subir aço, estamos trazendo mais um vídeo de GTA V, galera hoje o GTA V é um pouco diferente, agora eu vou trazer, nós vamos trazer uma corrida aqui personalizada, que foi feita pelo Lipinho, que chama Avenue Fetalope, é moleque, então nesse vídeo aqui, tem ali, Lipinho, Super Carneiro, Super Carneiro, Falha, GTA VNR, Falha, Oi, ae, Super Carneiro, Ae, moleque ta entrando, fala, Oi, oi, JVNR ta com uma falha, eu acho, não, não, não to não, desculpa, bom, então nós vamos correr essa Avenue Fetalândia, calma, 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 tira esses caras, tá entrando o cara, não, Não, mano, pode ficar da hora. Se for possível, eu vou colocar ela pra download aqui pra vocês, pra vocês poderem correr. Eu tô sem carro super, e agora? É da hora corrida, hein, mano. Acabouco. Avenue Fetolandia. Não, ele tá jogando outro jogo. Uma reta perfeita para carneiros. Uou, saída perfeita. E aí, galera? Não é nada, o cara cai no Skype e perdeu nada de volta. Como vocês podem ver, o Matheus Sarabot vai explodir. Ah, e depois perdeu o cara. Matheus Sarabot. Matheus Sarabot, pinto. Mano, normal, mamãe passou açúcar. No meu pau. Mano, eu não peguei o cheque de... Ah, não! O Lipinho vai ter que morrer. Ah, eu passei, cara. Caiu em cima de você. Você nem tá aqui, velho. Tô colado em você. Nossa, aqui. Olha esse carro passando aqui do lado. É um foguete, não é? Tchau, mal 9-2. Foguete passou. Parece um croquete aqui do meu lado. É, um croquete. Não! Ah, bati também, bosta. Me jogaram pra fora da rampa. Um croquete de carne. Um croquete. Lucas N. Pierro, amigo da Carolina Menezes. Seu eterna namorada. Isso... Ó aqui, ó. O senhor Lucas Pierro, dona Carolina Menezes, mandou um abraço. Nossa, essa batida... Nossa, olha esse carneiro aqui que tá fazendo tudo. Ah, não. Vou ter que fazer um cordeiro frito. Nossa, passei ele no final. Moleque, jogo buu. Ah, fiquei em segundo ou em terceiro? Segundo, moleque, com esse carro lixo. Meu Deus do céu. Primeiro colocado. Nossa, 11 mil, véi. Que é isso? Nossa, 16 mil. 3.600 de RP. Não, meu carro não fez curva. Olha isso, meu carro não fez a curva. Eu passei reto. Agora, voltamos aqui com mais uma corrida. Agora, na corrida pela Giromba. Mal 92, pinto fino e peludo. Passa a Beautiful Legend. Cadê o João? O João não caiu da chamada pra variar. Bom, agora nós vamos jogar aqui. Rasgando assim, moleque. Ader... Nossa, olha aquele caminhão bugado aqui atrás. Apareceu um caminhão vindo ali. Aqui, ó. Corrida pela Giromba. Isso daí que vocês estão vendo. Tomara que vocês tenham meido a descrição. Mal 92, pinto fino e peludo. É verdade isso daí, João? Ou é só mito? É. É tudo um mito. É, é um otário. Olha, eu já vou falar o nome. Quem que é o nome? Super Corneiro, né? O único babado. Não fui eu. Não, não. My God. Eu sou amigo, eu pulei as duas rampas. Olha aqui, amigo. Nossa, olha esse caminhão. O caminhão caiu em cima de mim. Não, caí da pista. Galera, eu vou colocar esse... Esse mal que eu dou a lote também, tá? Vou pule que nem o outro. Vê se dá. Não é por nada. Eu vou colocar... Aqui, ó. Vou explicar essa corrida aqui. É muito simples. Uma corrida que eu fiz assim no sábado de manhã. Tinha nada pra fazer. E eu fiz pra gente brincar. E o link pra baixar ela vai estar na descrição. Nossa, mano. Tá muito pro gato. Tem uns ônibus voando aqui nas rampas. Caminhão, caminhão. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu. O caminhão... O caminhão tá fechando. Ai, meu Deus do céu. Ai, bati. Não, cai, 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 cai. Olha isso, mano. Quanto caminhão. E agora? Só deu um fogo, mano. Aê, passei do caminhão. Olha isso, meu Deus do céu. Tá na placa, não? Nossa, tá um trânsito aqui. Olha isso. É, mano. Não dá pra passar. Ah, cheguei. Capotei. Ah, não. O carneiro não vai chegar na minha frente, não. Sai daqui, carneiro. Eu não consigo sair daqui, eu tô preso. Eu tô preso lá no meio. E agora? Meu carro travou aqui. Eu vou também. Eu tô pra te segurar em triângulo, mano. Não dá pra fazer nada. E agora que eu faço? Tá travado. Ninguém vai terminar a corrida. Não, não vou admitir de chegar atrás da minha frente, carneiro. E agora, carneiro? E agora? Sai, carro. Ah, vou tirar o empurrozinho. Vai. Ai, não dá. Ai, não dá. Ah, não. Olha, meu carro tá de lado. Olha o que é preso de novo. Nossa, tem fusão, cara. Tem pra dar. Depois do meu empurrãozinho. Ganhou. Cheguei ceguinho. Ai, caramba. Ficou engraçado. Bom, galera. Então, acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas duas corridas. Vou tentar colocar o link das duas aqui na descrição. Então, é isso. Não esqueça de deixar aquele joinha pra ajudar na divulgação. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Então, é isso. Um grande abraço. Falou. Falou.